Aqui tinha uma vasacada, pera Não lhe afloja, não lhe afloja a menina Ah, não... Não... Ah, mal! Não, 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 não Há, 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 há Há, 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 há Há? Há, há. Há! Ah, não Oh, é um, nós fomos mortos Oh, não, não Beleza, beleza Ei, vim aqui, vim Vim aqui Você é o Sniper, eu tenho o voo Vou pegar o voo atrás Snipe Vim aqui, vim aqui Vim aqui, vim aqui Vim aqui Vim aqui Vim aqui Vim aqui